Música Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu interior aqui onde eu moro E aí vamos deixar fora o pimento Oi gente Esta ali é a minha casa Que fica ali E é assim gente Bora no vídeo Música Oi gente Ali é a igreja onde eu congrego Aqui no meu interior Olha gente aqui Aqui tem um açude Vou mostrar para vocês Música Música Agora aqui gente Chegando aqui pertinho Eu vou mostrar para vocês aqui Aqui é a Aqui é a barragem Onde a gente as vezes lave a roupa Cuidado de beber os calos animais Pegar e apagar as plantas Aqui Este é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no meu canal E deixe o like Música Tchau